Giro de notícias da TV Web Araxá, a TV que você vê na palma da mão, a TV mais gostosa de se ver na internet. O Conselho Comunidade de Segurança Pública de Araxá, com SEB, Dr. Sérgio Luiz de Azevedo Moulart e o Presidente do Centro de Formação Profissional Julio Dario, Dr. Elver Martins Gomes, os recebem neste dia para a solenidade de encerramento do projeto Formação Humana para Reeducandos, que tem como foco proporcionar aos reeducandos uma base de ensino adequada ao mercado profissional e à adequação social, visando em concomitância alocá-los no mercado de trabalho, oferecendo atividades de cultura, integração e socialização. O projeto é fruto do convênio celebrado entre o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araxá, o CONCEP, Centro de Formação Profissional Julio Dario, Prefeitura Municipal de Araxá, Prefeitura Municipal de Itapira, com apoio da Vara Criminal, Execução Penal, Infância e Juventude da Coarta de Araxá, SS Projetos e Liceu de Artes e Ofências. Como a gente se relaciona com o grupo e os nossos reeducandos, durante muito tempo, eles foram repelidos pela sociedade, eles foram discriminados, eles estão apenas recuperando agora a sua autoestima perdida. E diversas disciplinas ministradas do curso Formação Humana brincam com o lúdico, brincam com a imaginação, brincam com a estética do reeducando, tornando-o um homem ou uma mulher melhor para reencontrar os seus entes queridos, reencontrar o seu espaço na sociedade. Música